Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui mais uma vez para essa nossa conferência de hoje com a participação do Tim Hirsch, que é um velho amigo do Brasil, velho conhecido aqui do Brasil. Já residiu no Brasil por um tempo até. Por isso a palestra dele vai ser em português. O time é inglês, british. Bom, então eu queria de novo agradecer a vocês, dizer que esse evento é organizado pelo Grupo de Estudos em Saúde Planetária, do Instituto de Estudos Avançados. Já convido vocês a entrarem no site do IA, saberem mais as atividades do grupo e interessarem-se e virem participar de outras atividades, tanto eventos como esse, como participar dos projetos de estudo e pesquisa do grupo mesmo. A apresentação de hoje do Tim vai ser sobre informações sobre biodiversidade sem fronteiras, aproveitando o Big Data para o desenvolvimento sustentável, que é um tema que é bastante alinhado com algumas das linhas de trabalho do Grupo de Saúde Planetária, justamente a questão da biodiversidade e saúde, por exemplo. O Tim, como ele mesmo diz, tem uma carreira pouco convencional. Ele já atuou fortemente como jornalismo científico no Brasil e fora. Foi essa a época que você esteve no Brasil, morando. E ele já há um bom tempo, há muitos anos, ele é vice-diretor e chefe de participação do secretariado do DIBF. DIBF, que é a Global Biodiversity Information Facility, que é a instituição global de longe a mais importante em termos de agregar e tornar disponíveis publicamente dados sobre biodiversidade. Quem quer que faça pesquisa sobre biodiversidade, que requer dados de ocorrências, tem que consultar o DIBF. É a fonte de dados mais importante, porque agrega dados no mundo inteiro. E o DIBF tem feito esse trabalho monumental há décadas já. O Brasil, felizmente, há alguns anos, é membro votante do DIBF, depois de um longo período de tratativas, passou por membro associado, agora é membro votante. o que é fundamental para o Brasil e para o mundo, pela importância do Brasil como lugar onde a biodiversidade é bastante importante. O TIM também lidera a equipe que apoia a rede DIBF, de nós nacionais, que compartilha dados de biodiversidade, e também apoia o desenvolvimento de programas de capacity building, de treinamento e de melhoria da infraestrutura e da capacitação local. Como eu disse, o TIM tem uma longa tradição já de contato com o Brasil. Frequente ele está aqui, a gente, felizmente, sabendo que ele estava aqui, aproveitamos a oportunidade para ele vir falar um pouco sobre o DIBF, para quem não conhece ainda, é importante saber, não só como fonte de dados, mas saber como funciona o DIBF. É importante para a gente saber, para poder apoiar e demandar do governo federal, dos vários níveis, apoio, seja a digitalização das coleções, seja a manutenção dessa participação formal do Brasil no DIBF, por exemplo. São coisas fundamentais para a nossa comunidade e para a comunidade internacional, de uma maneira geral. Então, agradeço muito a presença do TIM. Quero agradecer também a Débora Drucker, que foi quem nos pôs em contato, para a Débora Drucker, da Embrapa Software, que nos pôs em contato, e o Fernando, que organizou também a parte desse evento em si. Eu queria aproveitar para dizer, então, bom, quem está nos vendo online, já está vendo online. Para quem está aqui e não sabe, nós estamos sendo transmitidos online, pelo site do IA, pelo YouTube do IA, então, é www.ia.us.br barra ao vivo, se quiserem twittar para alguém aí, ou mandar um WhatsApp para alguém assistir. E quem está nos assistindo online, se quiser mandar perguntas, pode mandar para o e-mail iearesponde.br iearesponde.br A gente vai estar monitorando e podemos trazer essas perguntas depois para o TIM. TIM, muito obrigado por estar aqui e the floor is yours. Ok, muito obrigado, professor Saraiva. É um grande prazer voltar aqui para São Paulo e para a USP e agradeço muito o convite para apresentar um pouco sobre esses assuntos. é um prazer para mim, porque a ideia original, a viagem para o Brasil, fui convidado só para fazer uma apresentação no Congresso Zoológico do Brasil, lá em Agro de Lindoia, mas, de repente, se tornou de... agora acho que até nove reuniões agora. Mas é muito bom estabelecer essas conexões com os vários parceiros do Brasil. Vou tentar continuar em português, é um pouco enforrajado, enforrajado, mas eu vou desculpar os erros, mas vou continuar em português. Então, esse título da apresentação, a ideia é para mostrar um pouco a importância das atividades mundiais para organizar e compartilhar os dados sobre biodiversidade em padrões comuns. E para mostrar que essa importância não é somente por motivos talvez mais óbvios, por exemplo, as questões da conservação, da proteção de espécies ameaçadas, mas tem usos e tem importância em outras disciplinas também. Eu vou abordar essa questão um pouco mais no final, na parte final da apresentação. E só para ilustrar um pouco a ideia, como provavelmente a audiência já sabe, tem uma série de objetivos, Sustainable Development Goals, objetivos do desenvolvimento sustentável, é isso mesmo? Que tem a ver com as conexões entre os três pilares do desenvolvimento sustentável, que tem a ver com as questões ambientais, as questões econômicas e as questões sociais. Então, eu vou mostrar mais no final como o uso nas pesquisas dos dados acessados por meio do GBIF pode contribuir a várias partes desse quadro dos objetivos do STGs. E só lá no slide agora, o mapa que tem lá no lado direito é uma visão, uma projeção dos dados que são disponibilizados pelo GBIF. e o que é interessante, talvez, para observar, é que esse é um mapa que é muito similar, por exemplo, de um mapa das luzes do mundo, cidades, pode ser também os mapas das conexões do internet, das redes sociais. Isso é importante ressaltar que ainda tem muitas lacunas nos dados que agora já são disponíveis no mundo da biodiversidade. É um esforço constante para encher essas lacunas. Então, eu vou falar um pouco primeiramente só para o que é o GBIF e a maneira como essa rede internacional funciona e o tipo de dados que existe na nossa rede. A plataforma mundial, global, quando você entra no site www.gbif.org. Isso é a página de entrada. Sempre está mudando as imagens. E talvez a primeira coisa para observar é que as palavras são em português. Mas, recentemente, nós começamos a internacionalizar o interface, o user interface. da rede internacional, com o apoio da nossa comunidade mundial. Então, tem um esforço, esforço muito grande dentro dos nossos parceiros para fazer essas traduições. É muito melhor do que, por exemplo, contratar profissionais que não sabem como traduzir os termos técnicos. Então, isso é o resultado, um dos resultados de ter uma rede forte e voluntária mundial. Então, agora, todos os termos técnicos para conferir os dados, agora tem em português e mais agora, cinco dos seis línguas oficiais da ONU, falta só árabe, mas está chegando, e mais japonês e português. Então, aqui na página de entrada dá para ver só alguns dos, o resumo do tamanho do esforço em termos do big data de biodiversidade. Por exemplo, até agora tem quase 1,4 bilhões de records de ocorrência das espécies. Eu vou falar um pouco mais depois sobre o que exatamente isso significa. Mas, então, é uma quantidade bastante, enorme, mas é só o início do que é possível. Isso é, esses dados são organizados em conjuntos de dados, todo conjunto tem um metadado para descrever os conteúdos. E esses conjuntos de dados são compartilhados de quase 1.570 instituições mundiais que organizam os dados e compartilham usando padrões comuns com a rede de IBEF. E o outro número lá, 4.300, é importante para nós também, porque é fundamental sempre ilustrar e comunicar quais são os usos dos dados em termos aqui da pesquisa. E a gente sempre está rastreando, identificando e comunicando esses usos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. É, que bom. isso é só a ideia da janela front page do JBEF. Em termos da organização institucional da rede, oficialmente nós somos, não somos uma, por exemplo, uma organização dentro do sistema de ONU, é uma coisa independente, não existe nenhum tratado legal, compromissos legais entre os países, mas é uma colaboração essencialmente voluntária entre governos, por meio de um memorando de entendimento, um memorandum of understanding comum, que todos os membros dos países assinam. E tem compromissos, mas são compromissos de princípio, não tem nenhuma obrigação legal. Foi estabelecido o JBEF em 2001, então, quase 20 anos, e originalmente foi uma recomendação de um comitê científico da OCDE, Organização da Cooperação sobre Desenvolvimento Econômico, OECD em inglês. Mas, desde o início, foi independente da OECDE, mas é aberto para qualquer país para entrar. E dá para ver com o mapa que nossos participantes são muito mais fortes em algumas regiões do que em outras. Principalmente, América do Norte, Europa do Oeste, Austrália, Nova Zelândia. América Latina é razoavelmente representada, mas, formalmente, em termos dos governos, tem um desafio muito grande na Ásia. É óbvio lá. Mas isso não significa que não tem participação nessas outras regiões, porque tem várias instituições internacionais, redes, por exemplo, na ASEAN, que participam, mas não formalmente como governos. Outro exemplo é a Rússia, onde agora o governo não participa formalmente, mas tem uma rede crescente, muito rápida, de instituições que já estão compartilhando os dados. Até tem quase um nó organizando isso. Então, tem uma camada formal de colaboração e outra menos formal. mas o modelo de participação é como nós chamamos nodes, national nodes, nós nacionais. E a ideia, o princípio, é que todo membro de um nacional escolhe uma instituição para coordenar as atividades dentro do país, entre as instituições, coordenando a mobilização dos dados. Então, tem que conferir com a comunidade de detentores de dados. E, no caso do Brasil, isso acontece um nó nacional, posicionado dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação. E tem uma organização, o título do nó lá é CBPE, que é Sistema da Informação Brasileira sobre Biodiversidade. Ok, ao contrário. Desculpa. Então, isso é a posição do nó nacional no Brasil. Mas tem esses dois papéis, essencialmente, no nosso modelo. Uma parte é organizar a comunidade, essas atividades nacionais, mas também é um nó para colaborar com os outros nós na rede, na região, mas também internacionalmente. Então, é uma maneira mais eficiente para organizar as atividades mundiais. E tem um secretariado onde eu trabalho, que é baseado, sediado na Dinamarca, dentro da Universidade de Copenhagen. Então, isso é a estrutura da rede. Então, outra maneira de visualizar nossas atividades é com os dados mesmo. Eu mostrei isso no primeiro slide, mas é só uma outra projeção. E, observando isso, é óbvio onde tem as concentrações maiores e menores dos dados. Em termos só do volume de observações e coleções de espécimes no mundo. É óbvio lá, por exemplo, que os hotspots não são os hotspots da biodiversidade. São as áreas onde tem os esforços mais expressivos em termos da coleção e observação. mas se, por exemplo, a diferença entre essa projeção agora e o que você ia observar até cinco anos atrás, melhorou bastante. Principalmente, por exemplo, a América Latina é muito mais representada do que antes e até a Rússia tem mais dados do que antes. mas, mesmo assim, é óbvio onde tem as lacunas. Então, aqui é só um resumo de alguns dos dados. Nós temos agora 59 participantes dos governos nacionais e mais 38 organizações internacionais que também são associadas na rede. e outro número maior lá 39,8 bilhões. Isso é só o volume dos records que são pedidos todo mês. Por mês. E isso exclui, por exemplo, os pedidos de todos os dados. Porque isso acontece também. E alguém é um pesquisador que só quer baixar todos os 1,4 bilhões de records. Então, isso é só para mostrar o desafio técnico, como organizar todos esses volumes de dados com buscas complexas, escolhendo qualquer combinação de dados que tem que ser muito ágil. Então, é importante organizar isso de uma maneira ágil. Isso é muito das atividades técnicas que acontecem no central, no secretariado, são avanços, sempre desenvolvendo os sistemas para lidar com esse volume de dados. Sim, sim. Não é porque o volume, o tamanho dos arquivos, por exemplo, dentro do díblis, não é muito grande, porque, basicamente, o sistema lida com só texto, mas tem que ter um sistema potente só para, em termos do processo de entregar os dados. Então, em termos do Brasil, só para dar uma ideia, agora tem mais de 14 mil milhões de recordes da ocorrência de espécies, e isso inclui os recordes, os dados de origem de instituições brasileiras, mas também de instituições de fora que compartilham dados sobre a biodiversidade brasileira. Então, isso é a combinação dessas duas categorias. E, também, dentro desses 14 mil milhões de recordes, inclui mais de dois milhões de imagens associadas com os recordes. O GBIF não é um banco de imagens, mas, usando os padrões, pode associar qualquer recorde com uma foto ou uma gravação, mas a gravação fica no servidor local da instituição. Mas, mesmo assim, dá acesso a um banco de imagens de mais de, agora, mais de 50 milhões de imagens dentro do GBIF. Então, eu vou falar só um pouco sobre as fontes, qual tipo de evidência origem dos dados incluídos na rede do GBIF. E a primeira categoria provavelmente é o tipo de fonte que as pessoas associam mais com o GBIF, que são dados de origem das coleções da história natural. Vários museus zoológicos, etc., que contêm uma riqueza enorme, mundialmente, de conhecimento sobre a biodiversidade, não só de agora, mas do passado, 300 anos da exploração do mundo natural. E, basicamente, a ideia você começa, por exemplo, aqui tem o exemplo do Jardim Botânico do Rio, que compartilhou e ainda compartilha dados sobre as coleções do herbário lá, de mais de 700 mil ocorrências. E, lá no mapa, é um sumário onde são os pontos de coleção de todos esses dados. lá embaixo dá para ver as imagens também dos espécimes, das folhas do herbário. E o processo, basicamente, você começa com, por exemplo, nesse caso, a folha do herbário e tem uma etiqueta. E a etiqueta inclui vários tipos de informação fundamental. por exemplo, o nome da espécie, a localização onde foi coletado, talvez a data, e várias informações adicionais, mas que todos têm categoria, talvez têm altitude, detalhes escritos sobre a localização. Nesse caso, por exemplo, no centro, isso é só a imagem da folha original, e tem a etiqueta lá na esquina. E, à direita, são só algumas das partes da informação usando os termos de padrão Darwin Core para resumir a informação da etiqueta. Por exemplo, no caso, isso é só a parte da localização. Então, tem o país, tem latitude, longitude, mas tem, nesse caso, também, tem uma descrição escrita, reserva florestal duque, quilômetro 26, e município, e o estado. E tudo isso existe na etiqueta, mas aqui é padronizado, que permite a integração com todos os outros dados que são expressados usando o mesmo padrão. E, na mapa, dá para colocar o ponto da coleção. Então, isso é como você começa com um espécime dentro de uma coleção e se torna um dado de padrão. Outra categoria, não é totalmente diferente, mas é um tipo de evolução, são dados de vários programas de sampling, amostragem, monitoramento, que pode ser, por exemplo, de uma agência, um órgão do governo, pode ser de uma ONG, pode ser do setor privado, por exemplo, no AIA, Environmental Impact Assessment, uma avaliação para parte do licenciamento de uma obra nova. E, nesse caso, aqui, só para ilustrar, isso é um dos conjuntos de dados compartilhados pelo CBR, e foi um monitoramento de formigas na área de influência da usina hidroelétrica de Rondônia, do Santo Antônio. Então, acho que dá para ver os pontos amarelos, e são onde teve esse monitoramento. E, nesse caso, não é só questão de usar a ocorrência da espécie, mas também tem o contexto de, por exemplo, o protocolo usado para monitorar, e até a abundância relativa dentro de uma amostragem o número de indivíduos de cada espécie. Então, é uma maneira um pouco mais rica para tornar essa evidência em dados de padrão. E, lá no lado direito, é só a ilustração da variedade taxonômica das espécies de formigas incluídas só em uma amostragem. Outra categoria de fontes de dados que é cada vez maior e significativa é a ciência cidadã, que já representa mais ou menos a metade dos dados dentro do DIBIT. Por exemplo, a rede enorme que se chama eBird, que facilita a compartilha de observações de aves no mundo inteiro. e no mapa dá para ver como é esse volume realmente enorme em termos de dados. Eu acho que já passou 560 milhões de recordes só do eBird. E no meio no meio próximo lá é iNaturalist, que é uma outra rede, não é somente sobre aves, pode ser qualquer espécie, é uma rede crescente com agora 12 milhões de recordes. e, nesse caso, eles têm um sistema de validar por pares as observações. e só os records que eles chamam Research Grades são passados toda semana, eles fazem um export novo com todos os dados para o dívida. Então, se você coloca sua observação no iNaturalist.org, quando se for confirmado, vai aparecer no Dibiff talvez dentro de alguns dias. Eu tenho alguns lados. Que bom. A terceira rede lá, que é também interessante, só recentemente entrou no Dibiff, se chama xinocanto.org, que compartilha principalmente gravações de aves, mas também de anfíbios e até insetos. E agora, todas essas gravações que têm informação espacial e temporal também, eles são compartilhados com o Dibiff e com links para os sons também. E não sei se dá para ver, mas eles compartilham também os sonogramas dos sons como imagens dentro do Dibiff. E, finalmente, só para ilustrar, tem vários projetos mais específicos da ciência cidadã, por exemplo, aqui, Mosquito Alert, que é um projeto na Espanha para incentivar o público para compartilhar imagens do Aedes mosquitos do Tiger Mosquito que estão chegando à Europa agora. Então, mas isso é, isso realmente é ciência cidadã, mas em termos reais, porque é um projeto para, que tem um objetivo específico. tudo isso pode ser compartilhado usando os mesmos padrões do que das coleções, por exemplo. E são mais duas fontes um pouco mais novas, mais inovativas. Um que agora é ainda em desenvolvimento, mas já tem bastante conjuntos de dados com essas fontes são recordes de ocorrência onde a evidência fundamental é uma sequência de DNA. E tem, por exemplo, os conjuntos de dados grandes como o GenBank e MBL na Europa, que tem quantidades enormes de sequências e tem muita informação associada com as sequências que até agora não está sendo usada, por exemplo, a localização e a data de coleção. E tem que ter uma referência para associar essa sequência com nosso taxonomic backbone. Barcode of life também? Não, isso é, Barcode of life é um exemplo, mas o desafio é como se você começa com sequência, tem que ter uma referência para saber, por exemplo, essa sequência de um, pode ser um micro-organismo, pode ser um mamífero, qual é a posição da árvore da vida para organizar esses dados. E isso é o trabalho que já avançou bastante. E esse é só um exemplo de uma rede que se chama Magnify, que faz, que junta muitos conjuntos de dados do metogenômico, a amostragem da metogenômica, ou seja, você pega só uma amostragem de, pode ser de água ou de solo, e você não precisa de identificar os organismos individuais, mas só com o DNA, DNA incluído na amostragem, você pode analisar o conteúdo taxonômico da amostragem. Isso é só um exemplo da lagoa de Jacarepaguá, é certo? Que entrou, então, essas sequências, entrou na rede do Magnify, Magnify compartilhou com o e dá para ver no lado direito a variedade enorme de, principalmente, bactérias, incluídas só nessa amostragem. Então, é uma maneira de melhorar e aumentar muito a variedade de grupos taxonômicos, por exemplo, incluídos no GBIF. E isso tem um potencial enorme. e, finalmente, como fonte de dados, é a literatura taxonômica, que é uma fonte muito importante para, se você pega o que existe só em texto como dados, tem uma riqueza muito grande de dados historicamente. Então, isso, no lado esquerdo, isso é um exemplo da literatura histórica, onde foi uma flora de dois condados da Inglaterra, em Northumberland e Durham, de 1831. E alguém fez o esforço para interpretar todas as localidades dentro do texto com as espécies e expressou como Darwin co-ocorrências. E dá para ver no mapa como um texto histórico pode se tornar como dados de padrão. E outra área que só recentemente está crescendo também é, por exemplo, qualquer artigo científico que descreve uma nova espécie. Tem uma rede baseada na Suíça, se chama Plase, que desenvolveu um sistema de extrair, minar automaticamente esses conteúdos em padrões compatíveis com o Jibb. Então, por exemplo, aqui tem um artigo no Journal of Hymenoptera descrevendo uma nova, acho que foi uma Vespa, e isso foi só agora, em 27 de fevereiro. E, no mesmo dia, o Plase interprete o artigo e manda para o Jibb como dados organizados. Então, tem um potencial assim para atualizar muito mais rápido do que hoje as mudanças das novas espécies dentro da rede. Então, um pouco sobre o Brasil no Jibb. Eu já falei que a sede do Nó é no Ministério. Até agora tem uma rede com mais de 100 instituições, 103 publicadores de dados, compartilhando em total quase 12 milhões de recordes. aqui são dois lados da história. O primeiro mapa é Data About Brasil, ou seja, todos os dados sobre a biodiversidade brasileira, mas compartilhado para qualquer instituição em qualquer parte do mundo. E, lá dá para ver que esse conjunto de dados vem de 45 países que têm coleções que incluem organismos retirados do ambiente do Brasil. E isso é uma maneira para devolver ou repatriar virtualmente esse conhecimento para os países de origem. E outro mapa mostra o outro lado que é as coleções e os esforços do Brasil incluem a biodiversidade em outros países também. Nossa, 200, mais de 200 países e territórios. então, recentemente foi lançado uma nova plataforma pela CBBR que usa uma ferramenta de portal de dados originalmente desenvolvido na Austrália, que se chama Atlas of Living Austrália, mas agora se tornou uma comunidade internacional com parceiros, principalmente nós do JBEF, que reutilizam todo o software, os codes para customizar as ferramentas para o contexto nacional. Então, no caso do Brasil, por exemplo, tem camadas espaciais com os biomas, municípios, eu acho, com certeza, tem várias camadas, áreas protegidas, por exemplo, é maneira para contextualizar os dados do país para os usuários do país também. Isso foi lançado só no ano passado. Então, eu vou mudar agora para a questão do uso. Em termos de acesso, isso é só uma representação de Google Analytics sobre os números de visitas para o site internacional do JBEF. E lá dá para ver que o Brasil tem um lugar importante. nesse caso, é o quinto país do mundo que visita o site. Mas, com isso, não dá para saber quantos dos visitos são só visitas de curiosidade e quantos são usos de verdade. Então, uma outra maneira de olhar é os downloads. só o número de pedidos de downloads no mundo. Isso é em 2009. Isso não tem a ver com o tamanho do download, é só o número de pedidos. E lá dá para ver que o Brasil tem o quarto lugar. Isso é uma indicação de uso mais ativo. E é só depois do México, Estados Unidos e a China. E outro, talvez, o mais importante, métrica, métrica, é o uso na pesquisa, em termos dos artigos científicos que a gente consegue identificar como o uso de dados. E isso é um desafio, porque depende da citação correta. Mas, até agora, no ano passado, por exemplo, a gente identificou pouco mais de 700 artigos, citando o Jibeth. 2020 começou muito rápido, fevereiro foi um recorde, bateu o recorde. apesar de ser um mês curto, mas parece que já está acelerando o uso mundialmente. Talvez a gente vai passar mil citações na literatura este ano. E tem uma... Então, aqui, como a distribuição dos usos nos artigos no mundo, e, mais uma vez, o Brasil tem uma posição importante. Um quarto lugar junto com o México. Isso é só no início do... 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 2020, acho que tem mais ainda. Então, começou o terceiro, o quarto lugar, o quarto, o quinto lugar, e, no ano passado, foi no terceiro lugar. Então, em qualquer... Usando qualquer métrica, o Brasil é um super-user do Jibeth. E nós temos, todo ano, nós publicamos uma revista, mas é só um resumo para ilustrar os tipos de uso que a gente observa na pesquisa, na literatura. E eu tenho alguns exemplares, acho que talvez está para todo mundo aqui, mas para quem está acompanhando virtualmente, tem um link também, que é só jibeth.org slash barra science review. Mas tem também um banco de dados, uma bibliografia ao vivo, que você pode usar para filtrar para o país, para assuntos, etc., para olhar os tipos de usos que tem em qualquer ano. E uma coisa muito importante para comunicar é a importância da citação correta. Porque, sem isso, os esforços dos provedores de dados que estão investindo na digitalização, é muito importante mostrar, comunicar, como o valor dessa atividade para os provedores de dados. E, nos últimos anos, acho que foi quatro anos atrás, mais ou menos, jib começou a criar DOIs, dois, digital object identifiers, não somente para todos os conjuntos de dados, mas para todos os downloads. Então, quando você pede um download, com o download, quando é entregue no seu e-mail, inclui um DOI que sempre vai voltar para essa combinação de dados que você pediu. e, então, o slide mostra que, quando você clica, isso é só um exemplo de um estudo, que tem a ver com... Ah, sim, o professor Sarajev, um dos autores, foi pura coincidência isso. Então, mas o que é bom é que esses estudos, o estudo usou o DOI corretamente. E, quando você clica no DOI, aparece uma página que mostra todas as instituições que são incluídas nos dados que foram baixados pelo projeto. E, provavelmente não dá para ler, mas um deles, com mais de 700 recordes, foi uma coleção da Universidade Federal do Paraná. Então, com essa citação, o reconhecimento, a atribuição é volta para a página onde que é a página de entrada do 1017, do conjunto de dados no JPEF. dá para ver lá embaixo, isso é a página da coleção, e tem um botão que tem escrito cinco citations. E, quando você clica nesse botão, você vai ver todos os estudos que citaram esses dados. Então, é uma maneira de devolver o crédito dos usuários para os provedores. E é por isso que é muito importante citar o DOI. Então, eu vou terminar nessa questão das conexões dos usos na pesquisa do JPEF com esses objetivos, a questão de desenvolvimento sustentável, mas que é mais do que a conservação. Então, isso é só alguns exemplos, tem muito mais em todas as categorias. Mas, a parte dos objetivos, talvez mais óbvios, que tem a ver com os dados de biodiversidade, são número 14, número 15, um que tem a ver com a vida nos oceanos e outro a vida terrestre, life below water, life on land. Então, provavelmente é óbvio que, nesse caso, tem um estudo que nós destacamos do Brasil usando os dados para avaliar como as áreas protegidas brasileiras protegem a natureza, a biodiversidade brasileira. Então, nesse caso, eles usaram mais de 600 mil recordes de ocorrência por meio do DIBA para fazer essa análise. Claro que tem muitos estudos que têm a ver com conservação, áreas protegidas, espécies ameaçadas, etc. Mas tem também, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, que é outro objetivo do STGs, Climate Action. E tem muitos estudos, muitos deles, também têm a ver com conservação, mas são as questões de conservação que consideram a situação, não somente agora, mas as condições no futuro usando os cenários da mudança climática. Então, esse é um exemplo, de novo, do Brasil, analisando as estratégias, tomando em conta a mudança climática na questão de conservação dos mamíferos da Amazônia. E, no lado direito, nesse slide, é um dos artigos no Science Servil deste ano, teve um estudo muito grande da Inglaterra que usou mais, quase, quatro milhões de recordes do JBEF para analisar a diferença no efeito sobre a distribuição de milhares de espécies entre um aquecimento de 1,5 graus comparado com um aumento de 2 graus. Então, isso é fundamental para ver a diferença dos efeitos. Então, isso foi uma maneira onde toda essa variedade de dados disponíveis dentro do JBEF ajudou nessa questão fundamental sobre a política da mudança climática. As conclusões sobre os efeitos importantes de diminuir ou limitar o enquecimento global, você precisou todo esse esforço de compartilhar os dados para chegar a essa conclusão. Outro exemplo temático de uso dos dados tem a ver com agricultura e segurança alimentar. Tem vários estudos, por exemplo, que usa todos os dados disponíveis sobre as plantas que são parentes selvagens das lavouras importantes para a nutrição do mundo para analisar quais são as áreas mais importantes para proteger os recursos genéticos do futuro. E aqui tem só um exemplo, outro exemplo, nesse caso não é no Brasil, foi uma equipe internacional. E no lado direito foi um trabalho sobre o mesmo assunto que desenvolveu um indicador agora usado pelas convenções de ONU sobre a questão da conservação da diversidade genética. Isso usa também a distribuição de plantas com importância econômica, incluindo os parentes das lavouras, para analisar usando as coleções ex-situ, mas também a conservação in-situ dessas plantas, para avaliar o nível de proteção desses recursos. E também isso precisa, por isso precisa de esse conjunto de dados de todas as fontes para desenvolver essa ferramenta que tem a ver com esse objetivo de acabar com a fome. E, finalmente, tem o uso que a gente observa cada vez mais exemplos da conexão entre os dados de biodiversidade e a saúde humana em vários sentidos, principalmente nas questões dos vetores de doenças. Por exemplo, no lado esquerdo teve um estudo com uma equipe, incluindo pesquisadores brasileiros, sobre as mudanças da distribuição do mosquito que causa dengue e outras doenças. E, também, nesse caso, o objetivo da pesquisa foi sobre a saúde humana, mas depende de dados sobre a biodiversidade, compartilhados, usando os mesmos padrões. E, no lado direita, tem outra categoria que também tem a ver com doenças, que, por exemplo, usa dados sobre mamíferos, como, nesse caso, morcegos, que são identificados reservatórios reservatórios de vírus, quando o vírus pula de um animal para o humano. E, obviamente, agora estamos vivendo essa situação com o vírus, que, provavelmente, tem origem nos animais na China, nos mercados. Então, esse tipo de estudo que usa, mais uma vez, dados sobre biodiversidade que foram, que têm origem, que têm nada a ver com a saúde humana. Pode ser só observações do iNaturalist, mas essas observações e esses dados ajudam, nesse caso, para chegar a uma avaliação de risco sobre as áreas onde pode aparecer um vírus ou outro. Então, isso só são algumas ilustrações como o tipo de dados de biodiversidade têm a ver com outras áreas de desenvolvimento sustentável. E tem outra categoria, pode ser isso? O uso de biodiversidade sobre a vida extraterrestre? Você acha que pode ser? É sim. Esse artigo apareceu só agora, acho que foi em fevereiro, que é um estudo sobre quais são as plantas que são mais importantes, pode ser mais importantes para criar o terraforming, a vegetação na margem. e dá para ver que eles usaram dados de ocorrência do DBEF, são três downloads, em três áreas que são semelhantes à Marte, que é a Antártica, Ellsmear Island e Devon Island. E o que é bom é que eles usam o DOI corretamente. Então, se você vai para uma página de conjunto de dados, dá para ver que seus dados são usados para ajudar a exploração espacial. Então, eu vou terminar assim, será um prazer responder a qualquer pergunta ou dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, Tinhas, foi excelente, acho que você deu uma visão geral desde o DBEF, sua importância, sua história, a estrutura, a participação do Brasil, até chegar nesses exemplos muito claros de como é que a gente parte de um dado básico, um dado primário da ciência até um apoio à tomada de decisão, até em relação a ir para a Marte, por exemplo. mas antes disso a gente pode fazer a nossa lição de casa aqui nesse planetinho azul ainda. Eu queria só fazer alguns poucos comentários bem curtos que eu quero depois deixar que a audiência possa fazer suas perguntas. de novo, foi muito didática, eu achei excepcional a sua apresentação. Ressaltar o esforço que há por trás de uma plataforma, de uma instituição, de uma organização como o DBEF. O esforço do DBEF em si, porque é uma plataforma de software muito grande, muito pesada, porque são muitos dados, muitos acessos, as pessoas não têm muita paciência, então tem que ter uma resposta rápida ali, mas é um esforço na verdade de uma cadeia, de um pipeline de pessoas, de quem vai coletar o dado em campo, depois de quem vai digitalizar, de quem vai padronizar os dados, de quem vai compartilhar os dados, até quem vai agregar os dados, seja nos nós nacionais até o DBEF. Então é uma cadeia de ciência aberta, que as pessoas se comprometem com tornar seus dados disponíveis, para que outros possam construir em cima dos ombros dos gigantes que vieram antes, citando o Newton. Importante também de ressaltar a importância de ter padrões para isso, toda essa integração de dados ela é possível porque há padrões por trás disso. Interessante, você mostrou vários exemplos de como o DBEF e as instituições, até outras instituições agora, tornam possível essa integração de dados de plataformas diferentes. Então, DBEF com o Genebank, com outros tipos de dados que o DBEF originalmente não armazena, como dados genéticos, mas você pode integrar, por exemplo, com fotos. Então, se você não tem padrões para isso, fica muito difícil, não é impossível, mas pode se tornar impossível na prática. O padrão ajuda demais nisso. que a história toda da construção do DBEF se tornou possível por conta da resistência desses padrões. Eu vou até aproveitar para fazer uma pequena propaganda aqui que muitos desses padrões vieram de uma outra comunidade que é super afim do DBEF desde sempre, que é o TDWG. A gente chama de TEDWIG, que é originalmente o Taxonomic Database Work Group, mas que hoje a gente chama de Biodiversity Information Standards, que é quem desenvolveu e mantém o Darwin Core Standard que o Tim mencionou. Tudo isso é trabalho voluntário, então é importante que essa comunidade de vocês saibam disso, saibam da importância, valorizem isso, citem o DOI, mas também se envolvam a ponto de participar dessas comunidades de digitalização, de desenvolvimento de padrões. O Tim também ressaltou bastante a importância do Brasil e como o Brasil tem sido um usuário pesado, um heavy user. Isso é interessante porque por muitos anos antes do Brasil se juntar ao DBEF, havia uma preocupação, um discurso até, em alguns níveis, de que nós vamos entregar dados para ser pirateados. E aí está a resposta, ou seja, a gente está entregando dados, sim, nós estamos mais usando do que entregando, talvez, ou enfim, tanto faz, é importante você fazer uso. o Brasil é o terceiro, quarto usuário ali. Isso é super importante. Ao mesmo tempo que mostra que a comunidade de pesquisa brasileira é importante. Se ela está fazendo uso, ela tem capacidade de fazer e está publicando bastante também. E também outra coisa que eu acho importantíssima é que o DBEF cada vez mais tem resolvido isso, é a questão de atribuição de créditos. Então, ele mostrou naquele exemplo que a coleção do padre Moury é citada, um trabalho que a Cris Janine é a primeira autora, eu estou lá de coautor, cita a coleção Moury e aquilo vai aparecer como crédito para a coleção Moury. Isso é fundamental. Para a coleção, porque a coleção precisa de pedir recursos para o CNPq, para a Fundação Alcária, aquela do Paraná, etc. E para aquilo ela precisa justificar a sua importância. E hoje em dia, em particular, a gente está precisando justificar a importância da ciência. Não só no Brasil, é um fenômeno mundial da ciência sendo colocada em xeque com a importância da ciência hoje em dia. É uma situação curiosa, mas é meio cíclica e acho que o mundo inteiro passa por isso hoje. E nada melhor do que você ter esses dados como o DBEF tem para mostrar a importância de uma coleção, de um trabalho de base, mas também mostrar que esses papers podem resultar depois em políticas, em ações, que a sociedade demanda. O paper é muito legal para a comunidade científica. Agora, quando o paper vira uma ação de saúde, uma ação de nutrição, de alimentação, de mitigação das mudanças climáticas, aquilo impacta a população toda. Não só o impacto entre os pares científicos, cientistas. Então, só esses pequenos comentários assim, só para ressaltar a importância do DBEF como o ponto superior dessa rede que agrega dados do mundo inteiro, que agrega, que tomando o ponto superior de uma rede de colaboração que vai desde quem vai a campo coletar dados até quem participa de todo o processo aqui de digitalizar, compartilhar, etc. E parabenizar pela excelente apresentação. Tudo muito bonita, como sempre, muito colorida. É vantagem de fazer a apresentação pela biodiversidade que pode ser muito bonita. E agora, eu queria abrir para vocês, para perguntas, e também quem está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta, podem mandar para o iaresponde arrobauspbr. Obrigado pela apresentação. São duas dúvidas. Meu nome é Arthur, sou estudante de arquitetura aqui da USP. São duas curiosidades. Como é que, quando você faz esse download, que formato que vem um arquivo? É um Excel? É um arquivo de texto? Quando você baixa, não é? E a outra... Não, entendi. Quando você faz o download, que tipo de arquivo que é? Um arquivo de texto? Um Excel? Enfim. E a segunda pergunta é se o GIF, se o GIF não, se o JBGIF, Dibif, Dibif. Se o Dibif tem um API, um API, para, enfim. Duas perguntas fáceis. Ah, que ótimo. Que alívio, não é? Então, quando você pede o download, tem dois formatos, você escolheu, um que é CSV, que é o básico, não sei o texto, e outro que é como, se chama Darwin Core Archive, arquivo de Darwin Core, que é só um formato um pouco mais complexo, mas você pode escolher um dos dois. Mas esse é o formato exatamente usado para compartilhar os dados, mas você pode escolher um dos dois. Mas tudo é texto. Isso é, basicamente, é texto. E sim, tem o API, que é totalmente aberto, livre, e, de fato, todos os dados usados no site do GIF vêm do mesmo API. Então, tem um registro central que crawls, busca, que pega todos os dados novos constantemente dos provedores e organiza como um API disponível e a gente usa para organizar os dados no portal, e qualquer pessoa pode ir e tem uma página no site que tem todos os detalhes técnicos como usar o API. Parabéns pela apresentação. Eu sou o Jair Olson. Quando você falou dos dados de ciência cidadã, por exemplo, você falou que eles são selecionados lá pelo nível de confiança deles antes de serem transferidos para o GIF, certo? além disso, o GIF em si ele implementa algum outro processo de verificação de qualidade e tal para garantir a confiabilidade dos dados para os dados gerais, não só para os de ciência cidadã. Ok, é uma boa pergunta. Em termos das redes da ciência cidadã, cada um tem um sistema um pouco diferente, que eles descrevem, e o que é importante, é uma mensagem geral, é que todos esses processos existem nos metadados dos dados. Então, por exemplo, iNaturalist usa um sistema, é uma coisa simples, é que você coloca o record e tem que ter pelo menos um outro usuário que tem que confirmar e sempre tem que ter pelo menos dois terços dos outros usuários que tem que concordar na sua identificação. Então, claro que não é perfeita. IBA tem outra maneira, mas, então, o princípio é que é para o usuário para olhar, pesquisar um pouco quais são as rotinas usadas para os dados, os conjuntos de dados diferentes. E tudo é, a ideia, tudo é totalmente transparente. Então, não tem nenhuma garantia que tudo é certo. Claro, com certeza não é. Mas, tem uma disciplina de se talvez você pode ser só interessado nos dados que tem um voucher de um specimen, mas você escolhe do usuário. E a gente usa o termo que o professor Saraiva sabe muito, é um pioneiro nessa ideia, fitness for use, que é, não sei se tem um... Adequação. Adequação de uso. Então, não tem uma qualidade absoluta, nenhuma informação tem, mas talvez todo usuário talvez tenha, por exemplo, um uso que só precisa de saber que o recorde é dentro de um país. E outro que precisa saber muito exato a posição, depende do tipo de modelagem do uso. então a ideia é que tudo tem que ser o mais transparente para informar o usuário, mas no final é para o usuário decidir o que usar e o que não usar. Em termos do processamento central, tem uma série de etapas de processamento dos dados originais que vão identificar issues, questões. Por exemplo, talvez se a posição de acordo com a latitude e longitude não corresponde ao país que é escrito no mesmo dado. Então, nesse caso, a gente não vai mostrar isso na mapa, ou se é muito óbvio vai invertir as latitudes e longitudes, porque muitas vezes isso é o problema, mas tem várias, tem dezenas de questões assim que automaticamente vão aparecer nos dados. e isso é uma maneira não somente para o usuário observar problemas potenciais nos dados, mas para o provedor também, ele pode usar essas ferramentas para ver antes de publicar a, provavelmente, tem um problema aqui com as latitudes. Então, tem os dois lados, tem os processos automáticos para identificar essas questões e também tem um feedback ao usuário pode comunicar, acho que isso provavelmente é um lugar errado e isso vai, a gente vai ajudar em comunicar para o publicador dos dados. Então, não é um, a gente, claro, com uma equipe de 20 pessoas na Dinamarca, a gente não vai corrigir os erros com 1,4 bilhões de erros, mas só tem um sistema e tem, claro, que tem muito espaço para melhorar essas etapas também, mas é mais humanizado assim. Ok? Bom dia. Tudo bem? Meu nome é João, sou aqui da Universidade de São Paulo, trabalho no Departamento de Ecologia. É bem conveniente a sua pergunta, porque a minha é relativamente parecida, que diz respeito à confiabilidade dos dados. No ano passado, no prêmio Ab Newsing, de vocês, um dos terceiros colocados tem um programa que trabalha justamente com a confiabilidade dos dados, que é o Naturalist. Ou seja, tem o iNaturalist da Ciência Cidadã e tem esse programa que ganhou o prêmio lá do Ab Newsing, que é o Naturalist. Pelo que eu entendi, esse Naturalist atribui níveis de confiança de acordo com o que o usuário define. E talvez, para esse tipo de coisa, para deixar isso padronizado para todos os dados, adicionar uma coluna mais nos dados providos pelo GBIF, adicionar para cada linha o nível de confiabilidade atribuído por esse programa. Parece que é simples de usar, eu não cheguei a utilizar ainda, mas se conseguir uma rotina de sistematização para fazer isso para todos os dados que vocês têm, óbvio que é muita coisa, mas eventualmente vocês conseguem prover os dados com o nível de confiabilidade atribuído a ele. Então, esse pode ser um projeto futuro para resolver esse problema e para deixar com que pessoas que não tenham familiaridade com todos os taxons, por exemplo, consiga olhar para isso e falar, tá, beleza, vou usar só aqueles que têm o maior nível de confiabilidade, que são aqueles que são de museu, checados por especialistas, essas coisas. Bom, a minha pergunta era se existia algum plano de atribuir esse tipo de dado nos dados que vocês provêm. Que é mais ou menos o que ele perguntou se tem, aparentemente tem o automático, mas, enfim. A segunda pergunta é sobre o fato de você ter dito que o de bife agora tem uma rotina de atualização das bases com base nos artigos publicados de distribuição, enfim. E aí me veio à cabeça que muitos artigos de distribuição algumas vezes são resumos da distribuição de uma determinada espécie e aí está reportando dados da literatura ou dados de museu que já haviam sido publicados antes e isso me gerou dúvida sobre se existe algum procedimento para cuidar da redundância dos dados. Então, eventualmente alguém publicou lá um artigo com um voucher número tal, aí alguns anos depois a outra pessoa foi fazer um resumo da distribuição de uma espécie e cita de novo o mesmo ponto para o mesmo bicho com o mesmo voucher e aí a minha dúvida é se existe algum tipo de curadoria para evitar redundância com isso, baseado nisso. Ok, a primeira parte de fato o equipe do professor Saraiva teve propostas muito similares do que você falou sobre que tem a ver com esses fitness views que tem algumas medidas comuns que pode ser usado para um usuário que só que por exemplo tenha um requerimento específico sobre a precisão de dados. E tem e acho que eu não sei exatamente onde a gente vai com com esses os projetos mas com certeza tem ideias muito interessantes como aspectos da qualidade podem ser melhor comunicados. Outra área nesse sentido é a área de anotação como se por exemplo um usuário tem uma ferramenta para colocar publicamente e tenho dúvidas por algum motivo sobre esse dado mas a gente não vai mudar o dado original. Então isso é outra área e finalmente nesse sentido estabelecer comunicações mais eficientes do que agora de voltar para o publicador para comunicar os problemas que agora é uma coisa muito manual e não se sabe que tem alguém que vai ler o e-mail no outro lado. Mas a segunda parte só para talvez esclarecer eu estava falando das coisas de extrair informação da literatura a informação específica envolvida nessa questão são taxonomic treatments então basicamente tipicamente seria uma nova espécie que até agora não existe no nosso backbone taxonomic backbone e principalmente é a maneira de associar uma nova interpretação de uma espécie em termos taxonomicos morfológicos etc e colocar isso no dívida e então por exemplo a gente não ia usar literatura principalmente para por exemplo uma descrição de abrangência isso é sempre separado do que os pontos de evidência individuais que sempre tem que ter associado para ou uma observação ou uma espécie então é uma questão interessante essa coisa de redundância mas o princípio geral seria por exemplo sempre está mudando os nomes e isso é um desafio muito muito grande de incluir na informação taxonômica quais são os sinônimos de um nome para identificar para associar o nome agora com os nomes anteriores para o mesmo por exemplo o mesmo espécie então não tem uma resposta perfeita mas em geral a ideia é o processo de minar a literatura nesse sentido principalmente para incorporar os taxonomic treatments ok Olá sou o professor Bruno Albertini da escola politécnica aqui da USP são três perguntas na verdade a primeira é bem técnica por que Darwin Core e não outro padrão como o ABCD ou qualquer outro padrão a segunda é um pouquinho mais complexa que é você disse que grande parte das informações do JBEF hoje vem de projetos de citizen science e tem se falado muito de citizen science com coleta automatizada o que daria praticamente localizações em tempo real ou quase real de algumas espécies e tem uma preocupação muito grande da comunidade acadêmica sobre a divulgação da localização exata de espécies ameaçadas por exemplo em tempo real então eu queria saber qual é a visão do JBEF sobre esse tipo de coisa isso já está acontecendo em alguns projetos e provavelmente deve repercutir no JBEF logo e por último eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que o JBEF planeja para o futuro em termos de oferecimento de ferramentas e em termos de restrição ou não a inserção de dados Então, primeiro eu mencionei Darwin Core que é o padrão normalmente mais conhecido mas tem dados também que chega ao JBEF com origem de ABCD também mas tem um processo de também de mapear ABCD com o Darwin Core eu não sou o expert nesse assunto mas eu sei que tem porque tem vários padrões também para protocolos de exchange para publicar os dados que não tem só um padrão tem que acomodar vários padrões então ABCD é usado também mas só olhando a divisão de dados agora proporção Darwin Core é a grande maioria dos dados mas não exclui o ABCD segunda parte questão de preocupações sobre dados sensíveis tem sempre é a escolha do provedor de dados tem opções para generalizar a posição se tem um ou se é considerado um risco por exemplo na questão de uma espécie ameaçada ou talvez uma espécie com muito valor econômico e tem um manual descrevendo as considerações como você vai equilibrar os riscos de algum dano contra as vantagens compartilhar os dados com a precisão que permite a análise mais mais efetiva tem por exemplo a naturalist tem uma política universal que é mas é do lado deles não do jibet que qualquer observação de uma espécie ameaçada ameaçada e eu acho que a partir de quase ameaçada eles vão generalizar a posição até eu acho que é 15 quilômetros mas eles não vão colocar o ponto exato de espécies identificadas como ameaçadas então tem alguns tem uma variação entre as redes mas tem com certeza é uma preocupação e tem vários artigos sobre isso mas em geral a responsabilidade desses assuntos fica no lado do provedor se por exemplo se alguém vai para o DIBEF e observa um ponto um record que é considerado um risco grande sempre tem a opção para retirar os recordes então não tem uma resposta perfeita mas em geral tem tem guidelines diretrizes como as considerações desses riscos e o terceiro a terceira questão nos planos para novas ferramentas eu acho que uma coisa que é uma prioridade para nós mas a comunidade em geral e como baixar o threshold técnico threshold o nível como facilitar o processo de compartilhar os dados porque com certeza também é um equilíbrio porque a gente não aceita dados individuais sempre tem que ser uma instituição pode ser uma rede também cadastrado e aprovado para o Nó ou a comunidade do 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 e mais mesmo assim tem por exemplo por um pesquisador individual ou por uma instituição com baixa capacidade sempre é mais é possível prover ferramentas para agilizar essa compartilha de dados e o que a gente sabe que sempre tem é um processo para convencer o pesquisador ou uma companhia do setor privado para fazer o esforço para compartilhar os dados então a gente está avaliando como podemos facilitar esse processo de compartilhar os dados porque nós sabemos que isso é uma barreira se tem menos se precisa menos esforço para fazer isso provavelmente os resultados seriam melhores e outra coisa que estamos estudando no secretariado é como prover ferramentas mais simples básicas para construir por exemplo um portal simples que pode ser no nível de uma instituição uma universidade talvez uma fundação que tem vários projetos que produzem dados e como construir um portal simples de dados usando todas as mesmas ferramentas do Dibeth e você pode mudar a aparência do portal e tudo back-end ficar no Dibeth então essa é outra maneira de por exemplo se você é uma fundação e você quer mostrar todos os dados produzidos pelos projetos financiados seria uma maneira de mostrar isso usando as ferramentas do Dibeth então são só dois exemplos de projetos do futuro interações provavelmente é o Saraiva que vai saber muito mais mas é óbvio que tem algumas categorias de dados que são muito mais avançados e aceitos pela comunidade do que outros e interações é um dos grandes desafios e outro seria até os vegetação habitat não tem os padrões que são iguais a ocorrências então eu diria que tem tem Dibeth e tem a comunidade maior que o Saraiva já mencionou o Biodiversity Information Standards em geral a prioridade de Dibeth é continuar perfeiçoar as coisas que já funcionam mas tem que funcionar melhor o risco é se o Dibeth tenta sempre achar as coisas novas para fazer vai diminuir a qualidade dos serviços de hoje mas tem um papel também que acho que é uma posição esperada da comunidade que o Dibeth vai facilitar pelo menos essas colaborações essas discussões entre a comunidade maior para estabelecer novos padrões e uma vez talvez quando tem um progresso nas questões de interações provavelmente é um momento para ver como isso pode ser integrado da infraestrutura do Dibeth mas agora não tem planos específicos para acomodar interações Obrigado pela palestra sou o Thiago Francoi da USP-Leste na verdade me interessei bastante pela ferramenta que você comentou de análise em cima de outros bancos de dados como por exemplo o Genebank como fonte de informação imagino que o Genebank é uma base de dados monstruosa existe já em andamento esse processo de filtragem de dados desses bancos de dados para alimentar o Dibeth ou isso é uma ideia que está começando agora já está acontecendo com o Genebank não mas com o EBI que é o European Bioinformatics Institute que é a parte europeia da mesma colaboração internacional já tem vários bancos de dados o Magnify que mostrei um deles e tem várias maneiras de fazer isso nesse caso do EBI por exemplo eles já tem toda a informação eles já fizeram a identificação para a espécie mais próxima à sequência e eles estão compartilhando tudo isso agora então já existe é por isso que tem essas imagens do análise da bactéria do rio tem desafios porque por exemplo esses alguns dos dados metagenômicos do oceano de repente a gente estava vendo plantas e mamíferos dentro do dos conjuntos de dados tem a ver tem a ver com a parte do genome genome que é é usado então tem acho que eles já 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 fizeram algumas etapas para melhorar isso mas tem outros desenvolvimentos interessantes por exemplo tem uma rede de bancos de fungos que se chama unite que eles fizeram muitos análises de sequências de fungos e eles usam de fato eles usam dois DOIs para expressar operacional taxonomic units então não espécies mas só um grupo de sequências que tem uma similaridade de x por cento então isso tem um código que eles inventam e agora eles já trabalharam com a nossa equipe de informática e todos esses códigos foram incluídos incluídos dentro de nosso taxonomic backbone então agora os pesquisadores usando esses códigos eles nem precisam usar o nome é só com esse código vai aparecer no subspecies mas um nível taxonomico embaixo da espécie só com esse código e o que é interessante um dos resultados é por exemplo tem um banco de dados muito grande dos cogumelos da Dinamarca e dentro da mesma espécie dá para ver a distribuição desses OTUs só usando essa integração de sequências então tem muito mais a fazer mas e a terceira área grande é integrar os barcode of life database então isso é acontecendo não é somente uma ideia Olá obrigada pela palestra meu nome é Sheina sou pós-doc aqui na USP e eu queria voltar um pouco para a questão de qualidade dos dados que é uma grande preocupação nossa queria saber se existe algum esforço de tentar fazer um treinamento de pesquisadores estudantes para que a qualidade dos dados seja segurada antes de entrar nessas bases de dados porque muitas vezes durante a formação por exemplo eu sou bióloga não tem essa informação sobre o que é um standard o que é um metadado então talvez informar sobre essas coisas básicas influenciasse na qualidade dos dados previamente a entrada e uma segunda pergunta eu vi que o iNaturalist tem uma backbone taxonomic tree sendo curada por vários especialistas em um nível taxonômico muito bom e está sendo curada em tempo real existe uma conversa entre essa essa árvore e a do jibis então primeiro a primeira pergunta desculpa me lembro foi sobre o treinamento e qualidade de dados enfim então a gente tem uma série de cursos usados para capacitar nós e também projetos que são financiados por vários programas do jibif por exemplo para mobilizar os dados de coleções ou de pesquisas e isso inclui questões básicas da qualidade de de dados organizar os dados e usar os padrões idealmente exatamente isso para evitar e para perfeiçoar os dados antes de chegar ao jibif isso é claramente é o ideal que esses os problemas são identificados antes de aparecer e um dos papéis dos nós idealmente é para ajudar isso porque globalmente tem um limite como a gente pode fazer em termos de cursos mas então isso com certeza faz parte do treinamento na compartilha de dados essa questão de data cleaning e qualidade de dados na segunda parte tem um um projeto agora que chama Catalog of Life Plus que tem um tipo ecossistema de projetos um foi o Catalog of Life que começou em 2000 mais ou menos para organizar o melhor possível os vários grupos de taxonomia e nomes dos vários grupos da biodiversidade mas chegou a um limite e tem muitos grupos que não foram cobertos para o Catalog of Life e então o Dibif teve que completar esses outros grupos com várias fontes e é assim que construiu o taxonomic backbone mas claro que tem muitos problemas então a ideia agora com esse projeto é juntar o mais possível os vários grupos para chegar não somente para uma taxonomia estática porque nunca vai ser mas um processo para por exemplo usar curadoria constante dessa lista grande por exemplo incluindo quando tem uma avaliação nova de um grupo uma espécie então eu não sei responder exatamente a questão como o iNaturalist usa o construiu o backbone dele mas a ideia é que tem uma colaboração o máximo com todas as redes para chegar a um processo comum para resolver essas questões taxonomicas ok eu tenho duas perguntas que vieram do além não vieram de Marte mas vieram de uma é do José Augusto Salim que é doutorando aqui mas ele está assistindo online a pergunta dele é gostaria de saber se alguma intenção ou previsão do Dibif em indexar e possibilitar buscas filtros por metadados em extensões da Wincorr como measurement of fact dynamic properties resource relationship eu imagino que isso no portal e aí a outra existe algum esforço interno para agregar dados interações de espécies já foi feito então nessa questão é muito importante que até agora é verdade é uma coisa que muitos tem muitas reclamações nesse assunto que tem muito mais informação que você pode expressar usando o Darwin Core como por exemplo measurement of fact com as extensões que até agora não são indexados e tem um processo agora que recentemente tudo isso foi in the background under the hood embaixo do motor que nos últimos dois anos mais ou menos teve uma reforma do pipeline da interpretação dos dados no no GPEF em princípio isso vai permitir o index indexação de muito mais termos eu não posso dizer agora exatamente os planos mas com certeza tem uma análise que nossos meus colegas na informática estão fazendo agora tem a habilidade de fazer mais com mais termos mas tem que ver agora quais são as próximas etapas acomodar mais termos mas watch this space uma coisa interessante só para adicionar isso eu tive numa banca de mestrado acho que uns dois anos do rio botânico do rio em que o aluno fez uma análise muitíssimo interessante a partir de dados de identified by então a partir da análise dos dados de quem identificou a espécie ele conseguia traçar uma árvore de relações entre as pessoas do tipo professores seus alunos instituições o meu aluno foi trabalhar em Belém do Pará ou isso ou aquilo não só isso mas outras também então a especialidade se um grupo é mais especialista ou mais generalista muito interessante mostra que o universo de dados que a gente tem no Darwin Core ainda tem muito mais a ser explorado eu fiquei surpreendido surpreso com aquela dissertação muito interessante sim e tem um tem um projeto que agora é um tipo um esforço freelancer de um colega David Shorthouse do Canadá sim 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 provavelmente você conhece ele que se chama Bloodhound vale a pena olhar Bloodhound que é o cachorro de caça e a ideia é mais ou menos isso que eles estão usando por exemplo para os pesquisadores atuais podem usar o Orchid ID para identificar mas eles estão também rescatando identificadores dos cientistas taxonomistas do passado também e mapear todos os recordados e identifed a ideia é e tem planos para integrar de uma certa forma esse processo dentro do Dibif também então porque isso é agora por exemplo as coisas de citações e de atribuição agora são só do nível institucional mas a ideia é que cada vez mais seria possível fazer a mesma coisa mas com individuais por exemplo incluir o Orchid por exemplo sim mas você já pode fazer isso já pode quando você faz o cadastro pode só fazer uma última pergunta aqui para não perder uma outra que na verdade é uma pergunta é um comentário do Abílio Ohana que mandou lá de Belém do Pará legal Abílio é o seguinte meu nome é Abílio Ohana mestre em zoologia um comentário sobre o questionamento do segundo rapaz que perguntou acerca da qualidade dos dados um comentário merece ser feito e ele diz é importante identificar quem publicou a informação no DIB pois a identificação taxonômica informada por um especialista por exemplo possui credibilidade porém dados provenientes de coleções zoológicas regionais ou nacionais por exemplo merecem identificação taxonômica in loco ou de fotografia do exemplar tombado a velocidade da atualização da classificação dos espécimes nas coleções geralmente não acompanha a velocidade de revisões taxonômicas gerando desatualização da identificação taxonômica dos exemplares depositados nessas coleções científicas regionais ou nacionais o mesmo procedimento vale para outros tipos de bases de dados temáticas ou seja que no fundo ele está argumentando que mesmo os dados que vêm das coleções podem estar desatualizados embora originalmente sejam especialistas mas aquilo pode ter ficado defasado no tempo se é que eu entendi a argumentação dele interessante Cláudia bem-vinda Cláudia do MCTI Cláudia Morosa Ministério da Ciência e Tecnologia eu sou coordenadora de biodiversidade e ecossistemas e eu só no meu não é minha pergunta porque eu estou continha essa semana e a outra já conversei bastante é mais um comento assim para complementar o que ele falou eu não sei se ele citou o sistema de informações sobre a biodiversidade brasileira que é o nó brasileiro do DIBF que está sobre a nossa responsabilidade então os dados o CIBBR ele tem o IPT então se as instituições que não possuem IPT que querem publicar eles podem utilizar o IPT do CIBBR e com relação a qualidade dos dados a gente em 2014 a gente lançou o CIBBR só que a gente não disponibilizou para não abriu aí o que acontecia a gente sempre queria estar com os dados bem corretos para poder abrir aí chegou um ponto que a gente falou assim não vamos lançar e com o tempo os próprios curadores e as próprias pessoas que depositam os dados elas veem os erros lá tem um a gente usou a plataforma ALA que é Living in Australia agora se chama antes era Atlas of Living in Australia agora é só Living in Australia e eles e lá tem uma classificação quando está vermelhinho está dizendo lá que o dado não está confiável então dá para ver onde que o dado não é 100% ainda mas as pessoas estão corrigindo e assim foi que começou a crescer porque enquanto estava fechado querendo estar certo tudo certo então a gente resolveu abrir e aí as pessoas vão corrigindo e lá tem o alerta dizendo e a gente como nós a gente fornece vários cursos a gente acabou de dar um o pessoal estava no congresso de botânica agora só para fazer uma divulgação no Ciber fizeram uma palestra e a gente tem um pessoal que fica quem cuida da parte do sistema é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa a RNP então eles a gente tem uma equipe lá que dá os cursos que se precisar de informações é só mandar um e-mail entrar no site do CBBR e fazer as perguntas os questionamentos que eles respondem e a gente tipo assim se precisar de treinamento a gente deu uma ONB há pouco tempo então a gente está à disposição é só entrar no site lá tem todos os cbr.gov.br tá obrigada obrigado Cláudia obrigado por ter vindo prazer ter ela aqui conhecer ela pessoalmente a gente vai encerrar nós já passamos do meio dia mostra que teve muito interesse muitas perguntas muita repercussão eu queria terminar de fazer o agradecimento final ao Tim só ressaltar para quem está nos assistindo de novo que esse é um esforço enorme de uma rede de pessoas do mundo inteiro e eu queria ressaltar e eu queria ressaltar isso para exortar conclamar quem está aqui vocês e quem está nos assistindo e vocês repassarem para outros a importância do Brasil participar mais nós temos uma comunidade científica muito boa uma biodiversidade enorme nós temos uma responsabilidade enorme por participar desse esforço global coletando fazendo ciência divulgando os dados publicando os dados etc usando os dados mas mesmo nessa em estruturas como o DIBIF ou como o TEDWIC que eu mencionei o By Diversity Information Standards e outras iniciativas é fundamental que mais cientistas brasileiros participem a participação em algumas dessas ainda é muito pequena especialmente quando se trata dessa questão de informatização da informática para a diversidade é uma comunidade pequena do Brasil que ainda trabalha com isso então exortando a participar a questão que a China trouxe sobre treinamento acho que é fundamental os cursos de biologia e ecologia e todas essas outras disciplinas precisam muito de atualização em relação aos estudantes saírem daqui primeiro sabendo que existe DIBIF sabendo mais de ciências de estatística de computação etc eu sei que há um gap tremendo nisso isso aí isso a comunidade toda tem que se mobilizar para atualizar esses cursos e para finalizar acho que é muito bom ter a Cláudia aqui porque o ministério junto com a RNP tem um papel fundamental nisso não sei se você sabe eu estive no CBR desde o início até desde antes do início membro do comitê etc e conversando com o Marcelo Morales com o Luiz o ano retrasado quando teve o lançamento o ano passado foi o lançamento e também lá em Leiden na Holanda também o ano passado reforcei para eles a importância de a gente aproveitar agora que é essa posição mais forte no MCTI e com a RNP uma situação mais estável pois é aproveitar isso para a gente construir uma comunidade que é o que eu dizia para o Brasil precisa ter uma comunidade de informática para a biodiversidade que é uma comunidade que não é de computeiros é de tudo é de biólogos zoologos até de computeiros cientistas da computação gírias etc pois é se você vai no Dibif no Dibif não sei tanto mas no Tadwig é uma comunidade em que muitos dos dos que fazem computação lá não são de formação em computação é isso interessante de ver no Brasil nem tanto existe uma barreira mas é importante que o MCTI use os mecanismos que tiver tem CNPq tem várias outras coisas para a gente tentar construir essa comunidade sugerir também para eles no evento ano passado que o evento do RNP no evento do RNP anualmente a gente tenha um painel um seminário sobre informática por periodicidade que a gente não tem um evento desse no Brasil poderia ser lá a cada evento do RNP que existe anual aquilo a gente poderia fazer lá que é para ajudar a agregar as pessoas que trabalham nisso no Brasil que são não são poucas mas são muito espalhadas nós precisamos trabalhar mais juntos então fica aqui o pedido para você para a gente tratar desse assunto está bom você levar de novo para o Marcelo Morales e para o Luiz e para você Tim muitíssimo obrigado acho que as perguntas que você recebeu aqui mostram o sucesso então muito obrigado por ter vindo excelente palestra espero que nas outras vezes que você estiver por aqui mande uma mensagem e a gente vai te trazer de novo para fazer outras apresentações porque tem sempre muito o que conversar muito obrigado muito obrigado está tudo bom e aí Obrigado.